Todos os tipos de arquitetura, corporativo, de sistemas, de soluções, de software, todos eles têm coisas em comum, né? É a mesma coisa do que a gente falar ali, desenvolvimento, né? Desenvolvimento nós temos vários tipos, tem desenvolvimento de front, de back, de dados, de inteligência, de machine learning, né? Tem vários tipos de desenvolvimento. Só que para todos eles, tem várias coisas que são comuns, né? Você precisa conhecer lógica de programação, né? Você precisa saber versionar o código, precisa entender a demanda para programar e depois entregar. Então tem uma série de coisas que se tem ali para você executar uma atividade de desenvolvimento para chegar no objetivo final. No caso do desenvolvimento, a gente tem algo que é tangível, né? Que é extremamente tangível, que é o código. No final das contas, todo sistema ali é desenvolvido e se entrega ali um executável, né? De alguma maneira, uma API, um web service, não importa, né? Então a gente tem um entregável e acaba sendo muito palpável aquilo. E às vezes você vai aprendendo com o dia a dia. Qual é o problema da área de arquitetura? Não tem esse manualzinho. Não tem esse step by step. Simplesmente, assim, eu diria que não tem nem o que é esperado direito do arquiteto. E olha que a gente discute isso, desde quando eu comecei com arquitetura, eu já ouvi o mercado meio perdido em relação a isso. E cada lugar fala de uma maneira, fala de um jeito. Ah, aqui o arquiteto desenvolve. E não, aqui o arquiteto não desenvolve. Pô, aqui o arquiteto é estrela. É o cara que falou, a equipe faz, né? É a autoridade maior que tem o arquiteto. Já trabalhei em lugares onde o arquiteto era só mais um, né? Era um grupo de arquitetos, tudo tinha que ser consensuado entre os arquitetos. E era super difícil, né? Você tomava pancada o tempo todo. Até pra conseguir colocar uma coisa simples era difícil, né? E cada lugar tem um formato diferente de trabalhar. Só que o que acontece? Nós temos coisas que são vitais e que são comuns na área de arquitetura, em geral, tá? Por exemplo, nós temos alguns serviços de arquitetura, que tem um input, tem um processamento e tem um output. A definição de arquitetura é uma delas. Todos os tipos de arquitetura têm definição de arquitetura. E como é que você faz uma definição de arquitetura bem feita? Não adianta simplesmente se basear na sua experiência profissional. Chega lá e fala, ah, eu já, putz, defini muitas arquiteturas. Então eu consigo definir facilmente. Eu chego aqui e já falo o que vai ser. O arquiteto que faz isso, e eu já fiz, erra. Tipicamente erra. Por quê? Porque ele não consegue ver o todo. Ele não tem visão do todo. Ele tem uma visão restrita. Normalmente é restrita. É do mapa de mundo dele, é das experiências que ele vivenciou. Não necessariamente ele conhece aprofundadamente os problemas e tudo mais, pra poder dar um direcionamento correto. Então a gente tem, na nossa metodologia, né? O que nós chamamos de requisitos de arquitetura. Arquitetura, tá? O que são os requisitos de arquitetura? Eles são o coração de um trabalho de arquitetura. São os requisitos funcionais e não funcionais que impactam nas suas decisões de arquitetura. No momento que eu vou fazer um projeto, por exemplo. Legal. Quais são os requisitos que eu preciso considerar? Esse, esse e esse. Então com base, por exemplo, em segurança, escalabilidade, performance, qual deles é o mais importante? Segurança. Legal. Então eu tenho um conjunto de perguntas que eu vou fazer, né? Eu já tenho isso ponderado, priorizado, pra identificar o que é mais importante em relação à segurança. Quais são os requisitos, efetivamente, que eu preciso considerar na hora que eu vou desenhar a minha solução? E aí independe, tá? Poderia ser até uma solução de arquitetura corporativa, que é muito alto nível, né? Mas eu preciso ter o quê? Premissas, tá? Pra tomar uma decisão. Sem essas premissas, um abraço. Eu tô dando uma opinião, tô me baseando em algumas coisas, talvez que eu tenha ouvido e talvez no meu mapa de mundo. Tá? Então pra fazer uma boa definição de arquitetura, eu preciso ter insumos, tá? E na nossa metodologia, a gente coloca, putz, de uma forma bem fácil até pra você conseguir ali essas informações. Tem as perguntas que você precisa fazer, né? Pra você identificar os requisitos e conseguir mapear, né? Todas as premissas de forma que você vai conseguir fazer um direcionamento acertado, tá? Então, não só pra isso que servem os requisitos, né? Os requisitos, eles servem pra outras coisas também. Por exemplo, validação de arquitetura. O que é validação de arquitetura? Olha como é subjetivo, né? A gente chega ali e pede pro arquiteto, ó, faz uma validação pra mim, vê se... Se está aderente, né? Vê se o produto tá bom. Se está com qualidade. Bom, como é que você... Vamos supor que seja uma arquitetura de software, né? Define se o produto está bom ou não, né? É simplesmente métrica de qualidade de código. É só isso. E a segurança não é importante? E a performance não é importante? Tudo é importante? Se tudo é importante, nada é importante. Então, eu preciso saber o que é mais importante. E o que eu preciso avaliar? E, de novo, entram as minhas premissas. Eu tenho as premissas, né? Os meus requisitos, as minhas variáveis arquiteturais. Elas me dão insumos, né? Pra fazer a minha definição. E com base na minha definição, eu consigo depois fazer uma validação. Vou fazer uma POC. Tá, uma POC. Pra ver se o Redis é uma boa ferramenta de cache. Não faz sentido, né? Mas eu posso ter algumas premissas de segurança, de, talvez, desempenho, talvez, de manutenabilidade, de durabilidade. E aí, sim, eu vou olhar pra esses atributos em função da minha empresa, da minha equipe, do know-how da minha equipe, proximidade tecnológica, entre outras coisas. Então, a minha POC, ela não é simplesmente, pô, baixar ali um Docker com a ferramenta e ver se ela funciona. Não, ela tem que ter premissas, né? Tem que atender algum tipo de premissa. Então, basicamente, é isso que a gente consegue com a nossa metodologia. Ter um trabalho fundamentado. Sendo fundamentado, ele também é acertado. Então, ao invés de ser uma definição de arquitetura, uma validação de arquitetura, uma documentação de arquitetura, etc., né? Que é vazia, é rasa, é baseada no chute, é baseada, enfim, nas experiências anteriores. Simplesmente nisso, a gente consegue sair dessa subjetividade e colocar objetividade. E isso, literalmente, faz com que a gente consiga acertar e melhorar, porque eu consigo medir, tá? Então, eu consigo começar a medir o que eu estou fazendo, as entregas que eu estou fazendo, e com base nisso, eu consigo ir evoluindo o meu trabalho. Eu consigo ir melhorando o meu trabalho, ajustando os pesos das minhas premissas. E, naturalmente, né, o arquiteto que dá um direcionamento, que atende os requisitos da empresa, as necessidades da empresa, ele brilha.